Oi pessoal, Paulo Aquino, vou dar uma dica para vocês, principalmente para as mulheres, tá? Toda vez que você descartar seu computador, seu notebook, porque muitas vezes, o que acontece? O computador dá um defeitinho, aí as pessoas, elas pegam e jogam o computador fora, ou deixam na loja de informática, porque o orçamento é muito grande. Antes de você jogar seu computador fora, apague todas as informações do seu HD, principalmente se você tem sua vida pessoal, tá no HD. Então, fotos, vídeos, todas as suas informações tá no HD. Se você não tem informação muito importante, tudo bem, não se importe com isso. Mas, você que tem muita coisa no seu HD, se você for jogar fora, tira o seu HD, guarda com você, ou tira o seu HD, destrói ele. Faz o que você quiser, só cuidado com o seu HD, porque vai, alguém vai pegar o computador, agora, o HD vai, ele vai utilizar o HD. Aí, se tiver, se tiver algumas coisas aí, fotos de vocês aí, tal, documentos importantes, tal, se cair na mão de pessoas erradas, que é pouco provável, mas, a dica é o seguinte, antes de jogar o seu, descartar o seu computador, o seu notebook, tire o seu HD e guarde pra você. Guarde ele, é onde está as suas informações pessoais. Obrigado, se inscreve no canal, até mais. Ó, o seu HD é muito fácil, ó. Quando nós pegamos o HD aqui, o que nós fazemos aqui, ó? Vamos jogar o HD fora, por exemplo, isso aqui é HD de cliente, ou que eu peguei em leilão, ou em alguma coisa, o que eu venho aqui? Eu faço aqui, ó, pra mim não ficar perdendo tempo, e que não caia na mão de outro, eu venho aqui, põe aqui, formatar, então eu estou apagando todas as coisas aqui, ó. Então, vai ser tudo apagado. Aqui, ó, é um HD de 1TB, então vem aqui, ó, ó, tá vermelho, significa que tá lotado de coisas. Então, a gente vem aqui, isso aqui nem tá dando nem pra formatar, mas a gente vem aqui e exclui a partição, então a gente apaga tudo que tem antes de enviar, antes de enviar um HD de qualquer pessoa. Então, antes de descartar, se você tem muita coisa importante, apague tudo, ou fique com o seu HD, tá? Aguarde ele. Obrigado, se inscreve no canal, até mais. E aí, a gente vai ver aqui, ó, e aí, você tem muita coisa, E aí, a gente vai ver aqui, ó. E aí, a gente vai ver ali, ó, Obrigado.